Fatos bizarros e curiosos da carreira e da vida de James Kahn, morto aos 82 anos. Luta contra o vício nas drogas e estadia na mansão Playboy com o filho pequeno para superar o divórcio. Não faltam histórias do lendário ator de O Poderoso Chefão. Bem-vindos ao nosso canal. Hoje, mergulharemos no fascinante mundo de um dos atores mais emblemáticos de Hollywood, James Kahn. Conhecido por seus papéis memoráveis e sua personalidade cativante, Kahn deixou uma marca indelével na história do cinema. Neste vídeo, vamos explorar os fatos mais curiosos e surpreendentes sobre a vida e a carreira deste ícone da sétima arte. Prepare-se para descobrir os segredos por trás dos bastidores de alguns de seus filmes mais famosos, as histórias por trás de suas performances mais aclamadas e até mesmo alguns detalhes peculiares de sua vida pessoal que talvez você não conhecesse. De sua ascensão meteórica em Hollywood até suas escolhas mais intrigantes de papéis, vamos desvendar o que torna James Kahn tão único e memorável para seus fãs em todo o mundo. James Kahn, de O Poderoso Chefão, 1972, faleceu aos 82 anos. Segundo a certidão do Condado de Los Angeles, obtida pelo site TMZ, o ator sofria de doença arterial coronariana, doença pulmonar obstrutiva crônica e insuficiência cardíaca. Muito além de seu papel icônico como Sonny Corleone no clássico de Francis Ford Coppola, o astro marcou Hollywood com mais de 100 trabalhos e, fora das câmeras, viveu uma vida agitada, cheia de casamentos, vícios e aventuras com os filhos, incluindo estadia na famosa mansão Playboy. Como forma de homenageá-lo, elencamos cinco curiosidades sobre a vida profissional e, principalmente, pessoal do lendário astro norte-americano. Foi indicado ao Oscar e atuou em mais de 130 produções. Pelo seu papel como Sonny no primeiro filme da trilogia O Poderoso Chefão, James Kahn foi indicado ao Oscar de Melhor Ator Coadjuvante em 1973. Na ocasião, ele perdeu para o ator Joel Grey, que levou o prêmio por cabare. Na cerimônia do Oscar daquele ano, porém, o clássico de Francis Coppola levou três estatuetas douradas. Melhor Filme, Melhor Ator, Marlon Brando e Melhor Roteiro Adaptado. James Kahn tem, ainda, mais de 130 créditos como ator em séries e filmes. Rollerball, Os Gladiadores do Futuro, 1975, Profissão, Ladrão, 1981 e Louca Obsessão, 1990, são alguns dos destaques. Recentemente, esteve em O Estrangeiro, 2014, O Bom Vizinho, 2016 e Mistérios do Universo, 2018. Previsto para 2023, o astro trabalhou no longa Gammonkeys, com Pierce Brosnan e Morena Bacari no elenco. Foi casado quatro vezes e teve cinco filhos. James Kahn teve quatro esposas ao longo de sua vida e com todas compartilhou um filho. Com D.J. Matisse, ele ficou casado entre 1961 e 1966 e teve a primogênita Tara, sua única filha mulher, hoje com 57 anos. Depois, James se casou com a atriz Sheila Raya, de 1952 a 2012, com quem ficou entre 1976 e 1977. Os dois tiveram o filho Scott, que seguiu a carreira de ator e tem 45 anos. A terceira esposa do ator foi Ingrid Rajek, eles ficaram casados de 1990 a 1995 e tiveram Alexander James Kahn, de 31 anos. A designer Linda Stokes foi a última esposa de James Kahn, com quem ficou mais tempo, de 1995 a 2009, e a única com quem ele teve dois filhos, Jacob, 23 anos, e James, 26 anos. James e Linda ainda se reconciliaram e terminaram novamente mais tarde. Tenho quatro ex-esposas e cinco filhos. Aparentemente, não sei a diferença entre sexo e amor, brincou James em entrevista de 2003 à revista Esquire. Nos anos 1980, James Kahn resolveu suspender sua carreira por cinco anos após seus sucessos anos de décadas anteriores, como Eldorado, 1966, e O Poderoso Chefão, 1972. Em entrevista ao The Independent no ano passado, ele relembrou seu vício em cocaína e disse que foi como uma sentença de morte que durou um tempo. Sua dependência química começou após a morte de sua irmã mais nova, Bárbara, em 1981, por leucemia. Quando a perdi, não consegui lidar com isso. Não sabia o que fazer. No hiato e enquanto se recuperava, aproveitou para treinar times infantis de beisebol, com seu filho Scott como um de seus comandados. O ator voltou contudo para seu trabalho em Jardins de Pedra, 1987, longa que também foi dirigido por Francis Ford Coppola. Foi quando voltei. Com fome e sede, lembrou. A mais inusitada com certeza é essa. Para superar meu divórcio, consegui uma receita para morar na mansão Playboy por um tempo. Brincou em entrevista à revista Skiri, em 2003, sobre a separação com Sheila Raya. Foi Scott, hoje ator, quem passou um período da infância com o pai na icônica mansão Playboy do empresário Hugh Hefner, de 1926 a 2017. Em 2010, a People, James disse, rindo, que tinha Scott me trazendo garotas. Scott corroborou, ninguém conseguia dizer não a um garotinho fofo. Se você é um entusiasta do cinema ou simplesmente um admirador de James Kahn, este vídeo promete surpreender e entreter. Então, junte-se a nós enquanto exploramos o lado mais curioso deste ícone cinematográfico. Não se esqueça de deixar seus comentários abaixo compartilhando suas próprias curiosidades sobre James Kahn e quais outras figuras do cinema você gostaria de ver exploradas em futuros vídeos. Obrigado por assistir e vamos começar essa jornada de descobertas. 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 de descobertas.